Música A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 70 anos do LACEM, o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina. A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. O LACEM é o centro de referência no Estado em diagnósticos laboratoriais nas áreas de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária e se consolidou na realização de exames de interesse da saúde pública com uma produção anual de 780 mil ensaios e exames. Conta com a unidade central em Florianópolis e outros cinco laboratórios regionais espalhados pelo Estado. A iniciativa de realizar a cerimônia foi do deputado doutor Vicente Caropreso, que em discurso destacou a importância do LACEM durante a pandemia de Covid-19. Sem o LACEM, sem o Laboratório Central de Saúde Pública e sua rede de laboratórios regionais, não haveria como diagnosticar muitos agravos de relevância sanitária, como agora na atual pandemia, quando a atuação do LACEM ainda está sendo fundamental no diagnóstico do vírus SARS-CoV-2 e na produção e distribuição dos kits de coleta para a realização de exames de diagnóstico da Covid-19. O LACEM, acima de tudo, é um órgão de altíssima credibilidade e indispensável quando pensamos numa saúde pública preparada para enfrentar os desafios que vão se apresentando em nosso Estado. A atual diretora-geral do LACEM, Marley Picler de Biasi dos Anjos, recebeu a homenagem em nome do laboratório. O Parlamento catarinense também homenageou ex-diretores, gerentes e coordenadores, entre outros servidores do LACEM, que completa sete décadas de existência durante a maior crise sanitária de todos os tempos. Jamais na história do LACEM foi realizado um número tão elevado de um único exame como foi a detecção do SARS-CoV-2 por biologia molecular. Ou seja, o RT-PCR que todos já ouviram falar. Foram um milhão de exames liberados. Permanecemos em pleno funcionamento desde o dia 12 de março, sem parar num único dia. O secretário de Estado da Saúde também destacou o trabalho que o LACEM vem realizando durante a pandemia. A pandemia nos obrigou a evoluirmos em questões tecnológicas, em questões de trazer dados informatizados para que possa se utilizar como indicador de gestão e saúde. E isso também o LACEM nos trouxe. Essa possibilidade de crescimento com aquisições de equipamentos novos, com uma equipe extremamente qualificada, que trouxe segurança para que nós pudéssemos, então, ter os resultados que hoje temos. E aí E aí